Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Hoje temos mais um vídeo especial do quadro coleções. Rapaziada, nós estamos aí na média, acho que uns 6 ou 7 vídeos para estar postando aí do quadro coleções, olha só que legal né, agradeço ao Eric, ao Carlos Maurício, ao Cássio e a galera aí que está se prontificando a fazer os vídeos para o quadro coleções. E galera, que Deus abençoe a vida de vocês, sabe? Em minhas orações, vocês vão estar presentes para que Deus abençoe muito, que a vida de vocês prosperem bastante. Em nome de Jesus, agradeço mesmo, porque ó, estou até com uma faixa aqui, está ruim o pulso devido à minha queda. E sem querer vocês estão ajudando aí o canal, né, a minha pessoa, claro também, agradeço a vocês, porque temos vídeo, né, com esse estado que eu estou, eu poderia até fazer outros vídeos mais simples, né. Mas o vídeo que eu prometi para vocês, das miniaturas escala por 18, vai demorar um pouquinho, não preciso, como vai ter movimento, tudo mostrando para vocês como que faz, né. Então, vai ser um vídeo muito legal, mas vai ter que aguardar um pouco, rapaziada. Felizmente, né, devido a esse meu acidente aí, que eu escorreguei aqui, e meu pulso está aberto, então eu preciso que ele recupere, né, já vai fazer uma semana agora, fez, né. Vamos ver se pelo menos mais uma semaninha aí já está 100%. Então, eu peço a compreensão de vocês. Enquanto isso, galera, tem muitos vídeos legais aí do quadro coleções. Agora mesmo, eu fiquei encantado com a coleção do Eric. Eric, parabéns, né. O Eric que vai estar apresentando agora a coleção dele, galera, ele vai mostrar geral, né, ele é da cidade de Amparo, estado de São Paulo, né, Eric. E ele vai estar mostrando aí para nós, muito bacana, a coleção dele. São mais de 400 miniaturas, galera, olha só que bacana. Então, está um vídeo muito legal. Temos dois vídeos do Carlos Maurício também, para estar postando aí. Acho que tem mais uns quatro do Eric, se eu não me engano, porque eu já soltei dois, né, esse vai ser o segundo. Acho que é isso, tem mais uns três ou quatro do Eric, tem mais dois do Carlos Maurício. Então, essa semana e a próxima semana, eu vou estar soltando esses vídeos até para não acumular muito. Porque eu sei que quem faz o vídeo fica ansioso para ver, né. Então, a gente vai soltando aí, aproveitar essa oportunidade. Se eu tiver melhor, aí eu vou soltando os outros vídeos também nosso aqui, particular, do canal, no meio. É legal que vai ficar até uns três vídeos aí, por semana, né. Não sei até quando vai manter esses três vídeos, mas vai ter um pouquinho a mais aí, assim que eu estiver melhorando. E vou soltando os vídeos, para não ficar muito vídeo acumulado. Tá bom, meus queridos? Ficam na paz aí, ficam com Deus, um excelente final de semana para todos. E vamos assistir o videão da coleção do Eric. Rapaz, quatrocentas e poucas miniaturas, ó. Tá top. Fiquem com o vídeo. Fui! Olá, amigos do canal Minis.car. Aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo. E vamos aproveitar a oportunidade que o Leandro nos tem dado, para mostrar nossa coleção. E aproveitando o gancho que ele fez nos últimos vídeos dele, vou apresentar uma geral da minha coleção. Que hoje consta com aproximadamente 420 unidades. entre carros nacionais, carros de outros países, e assim a gente vai enriquecendo a nossa coleção. Alguns deles não tem a base em acrílico, então nós improvisamos aqui uma proteção para os carros, para diminuir a manutenção. Bom, hoje a gente consta com boa parte, 85% da coleção, com miniaturas na escala 1x43, e uma parte na escala 1x32, 1x38, pois essas duas escalas dão uma variada de fornecedor. Essa aqui é a minha linha da Volkswagen. Boa parte dela vem da Volkswagen Collection. Outros foram adquiridos através de leilões, de compras com nossos amigos. Essa é a parte da Volkswagen. Aqui acima ainda temos alguns Volkswagen, mas também já... Ainda temos a linha da Volkswagen. Eu estou dando uma reformulada da minha coleção, andei dispensando, fazendo trocas, e focando mais na linha de carros nacionais, carros que estiveram aqui no Brasil, e estou ficando também com a linha só da... de Ferraris. Tem alguns ainda de outras marcas, tem uma coleção boa de Dodge Dart. E a gente vai reformulando a nossa coleção. Eu já cheguei a ter quase 600 miniaturas, hoje estou com 420. É um hobby muito divertido, e a gente tem que aproveitar esse espaço que o Leandro dá para nós, colecionadores, e também esse intercâmbio, que é muito bacana, para a gente poder mostrar um pouco as nossas coleções. A gente tem muito a que agradecer. Aqui há alguns carrinhos customizados. Fizeram um corpo de bombeiro, eram caminhões de bombeiro, e um grande amigo nosso de Curitiba, o Wagner Magrini, customizou essas duas miniaturas. Neste canto aqui estão os meus exemplares, na escala de 1x32, 1x38. Eu quero muito agradecer e dar esse grande apoio que o Leandro, do Minis.car, tem dado a nós, de podermos mostrar nossos exemplares. Que é um hobby muito divertido, é muito gostoso, e esse intercâmbio entre as pessoas, é muito bacana. E lembrar, vamos pedir também para o Carlos Maurício, da cidade de Goitacás, que sempre tem mostrado suas coleções, ele tem adquirido peças lindas para a sua coleção, de repente ele fazer uma panorâmica. Aqui em cima estão as minhas Ferraris. A iluminação pode não estar muito boa, mas depois eu vou fazer uma só das Ferraris. Conforme for, eu até ponho nessa mesma montagem. Quero agradecer mais uma vez ao Leandro, pela oportunidade, uma visão ampla do meu espaço aqui, da minha coleção, onde estão meus 420 miniaturas. Um grande abraço a todos e vamos prestigiar o canal. Um convite a todos os colecionadores, para que façam desse canal uma forma de mostrar suas coleções. Um grande abraço e muito obrigado, Leandro. E aí E aí E aí E aí